Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinha tão desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Da muita ilusão Me desce, ó flor Me enganei redondamente Pensando em te fazer o bem Me apaixonei Foi meu mal E agora? Agora Uma enorme paixão me devora A alegria partiu, foi embora Não sei viver Dei afeto e carinho Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste um novo ninho Em desalinho Em desalinho Eu me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Foi meu mal E agora? E agora? Uma enorme paixonei Uma enorme paixonei A alegria partiu, foi embora Não sei viver Não sei viver Sem teu amor Sozinho curto a minha dor 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 Isso é legal Isso é legal